Pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Amandis. E hoje nós vamos falar sobre suposições. A gente fez uma enquete, pedimos pro pessoal mandar algumas suposições que eles acham sobre a gente no Facebook e no WhatsApp. E no Instagram. E no Instagram. E nós vamos estar lendo agora pra vocês e respondendo elas, tá bom? Vamos à primeira suposições sobre Mika e Mendes. Vocês são irmãs? Não! Mano, é uma das perguntas que a gente mais responde. Tudo bem que a gente é linda, a gente é... Não, a gente é amiga. Nós somos amigas. Ah, já? Paciência. E Maria, né amiga? Desde os 14? É. Não vou falar quanto tempo, vocês vão regular nossas idades. É. Nossa, nossa velhice. Deixa quieta. Vamos à segunda suposição sobre nós. É, suponho que vocês implicam briguinhas bestas muito uma com a outra e um segundo depois estão de boinas. Não! A gente não implica. A gente até implica uma com a outra. É muito difícil. Mas a gente não chega a brigar. Não. Não. A gente... É porque quando a gente implica uma com a outra, a gente já se conhece tanto tempo que a gente sabe que a gente já tá implicando. Não, e a gente já sabe o porquê também que tá implicando, entendeu? É verdade. Na verdade, nós somos bem verdadeiras, assim. Acho que a gente... A gente brinca que a gente é o tapa do acordão uma da outra. É. Quando uma precisa aparecer pra realidade, a outra desce. Quando uma outra precisa, a outra desce, entendeu? Então, tipo, a gente é muito realista e a gente não mede palavras pra falar. Então, como a gente conhece a outra, a gente acaba nem discutindo. A gente... E tanto que a gente nem fica chateada com uma que a outra fala, porque a gente sabe que se tá falando, é pro bem. É tipo assim, alguém xinga seu irmão. Você pode xingar seu irmão, mas ninguém pode xingar seu irmão, entendeu? Exatamente. É mais ou menos isso. Vamos lá. Suponha que sofrem por não poder se ver sempre. Sim. Sim. Vixe, se a gente pudesse, a gente morava juntos. Mano, ninguém ia aguentar a gente. Ninguém. A gente separada já oterrou, eu imagino a gente juntos. Ninguém ia aguentar. Sério. Ia ser, tipo, insuportável. Ai, ai. Vamos lá. Mais um. Suponho que são melhores amigas, mas não se suportavam antes. Não. Não. Errou! Meu, desde o primeiro dia. Foi... Amor à primeira vista. É. Vocês dizem aí, ficam, ah, será que existe amor à primeira vista? Existe. Porque eu e a mãe, nossa, foi desde o primeiro dia, né? A gente já se... Se conectou. Já se conectou, já se enturmou. Já se afastamos por um tempo. Já se afastamos por um tempo. Já foi... Acho que a falta de contato, né? É. Que nem hoje, que tem o WhatsApp, que tem essas coisas. Porque, assim, antes era... Só rico tinha telefone em casa, né? É. Então, a gente... Tipo, eu demorei muito... Eu demorei muito pra ter telefone em casa. E a Mães, ela... Tipo, eu morava num bairro. A Mães morava, tipo, em outro bairro. Então, fisicamente era impossível a gente conseguir. E nós seguimos vidas separadas. É. Tipo, eu fui pra um lugar, ela foi pra outro. Eu casei, ela foi pra Londrina. Londrina, né? Foi pra Londrina. Foi pra Curitiba, depois pra Londrina. Então, assim, tipo, a gente seguiu vidas separadas. Quando ela voltou, a gente se reencontrou e... Voltou tudo ao normal. Como se a gente nunca tivesse perdido a amizade, né? E eu te digo, pior. É, pior. Não. Pioramos. Antigamente não era assim. É porque antigamente a gente era novinha, então a gente era mais tranquila. Mas agora, as duas mais maduras... Já passamos por muita coisa. É, e a gente, tipo... Experiências muito parecidas de casamentos que não deram certo. Então, a gente passou por muita coisa juntas. É. Ai, minha filha, ninguém segura o bebê, né? Não, eu também não pretendo segurar o bebê, não, viu, gente? Vamos lá. Suponho que vocês são ótimas filhas e amigas. Bom. Filha, aí vocês vão ter que perguntar pra minha mãe, porque ela vive me criticando. Eu prefiro pular essa pergunta. Porque eu sou mãe também, né? Ai, eu... Mãe é assim, gente. Agora, amiga, eu acho que eu sou boa amiga. Eu também. Se você é meu amigo, põe aí nos comentários. Eu sou boa amiga. Responde, responde. Pode ser sincero, tá, gente? A gente sabe lidar com críticas. Ou não. Ou não. Suponho que... Vocês são donas de casa. Sim. Amigo, eu não posso ver um sol, que eu já quero pôr as roupas no varal. Eu sou bem dona de casa. É... O mercado, só penso nas promoções. A gente é muito dona de casa. E tipo, ah, isso aqui tem que tá limpo, isso aqui tem que tá organizado, não sei o quê. É, eu sou muito chata com esse negócio de casa. A Mães ainda é pior que eu. Que eu ainda consigo ser mais de boa. Eu sou muito chata. Agora, a Mães é um nível insportável. Meu noivurido? É. Meu noivurido, ele fala, amor, não dá, porque... Tem dia que ele chega aqui, eu já tava em janela, já limpei tudo, eu sou meio... Eu gosto, eu gosto. Eu sou mais tranquila. Principalmente agora nessa quarentena que eu não tô na minha casa, então... Eu não. Nessa quarentena que eu tô ficando mais doida ainda. Né? Vamos à próxima suposição. Suponho que você acorda tarde. Ela acorda tarde, eu acordo cedo. E eu durmo casgalinha. É... Por causa da quarentena, eu tô acordando bem cedo e dormindo cedo. Porque eu tô ficando na loja. E a Mães está à toa da vida. Ela tá dormindo bem tarde, acordando bem tarde. Tanto que, geralmente, o horário que eu tô almoçando... É o horário que eu tô tendo um café. Bem isso. Todo mundo sabe que ela tá acordando. Suponho que vocês adoram ajudar os outros. E o hard da palavra. A Mães é trouxa, então... Mas eu, no meu caso, depende de quem são esses outros. Eu sou um pouco seletiva. Um pouquinho mais ruim. Eu não, eu... Precisou, tá? Tô aqui. Tonta! Tonta! Ela ajuda até quem não quer ajuda. Ela! Ai, não é! Gente, amantes não existem! Ai! Ai, só Deus. Deus é... E a última, e não menos o importante, não esqueça de dar o like. Compartilha. Se inscreve. E manda pra aquele seu amigo que tem alguma suposição sobre a gente. Põe aí nos comentários que a gente vai responder todos. Vamos ver, né? Se vai ter coragem mesmo de escrever alguma coisa. Vamos lá. Suponho que vocês sempre chegam nas horas certas e detestam atraso. Eu acho que eu só conheço, eu e a mandes, de pessoas que chegam na hora certa. Né? Porque nós... Eu odeio ficar esperando. Então, tipo, eu não gosto que os outros esperam por mim. Porque eu também não gosto de esperar ninguém. E eu sou... Se o negócio tá marcado pra três horas, duas horas, eu já tô pronta. Já tô saindo de casa. Já tô... Então, assim... Um atraso comigo não rola. Pra nada. É isso que eu ia falar. Porque a gente... Todos os lugares que a gente tem que ir, em meia hora a gente tá pronta. Nós somos o tipo de mulher que é rapidinho a gente... É uma. Então, assim... Né? O casamento não se atrasa, hein? Porque a gente vai... Nós vamos ser... A noiva vai estar plena. A noiva vai chegar no horário. A gente tá lá no altar plena. É, você vai ser a próxima, né? E eu é só pela misericórdia. Mas... Depois eu conto o dia dela pra vocês. Eu não vou contar nada. A gente não vai contar nada. Temos novidades futuristas. Misericórdia. Ai, amiga, você só me faz passar vergonha. Amigo, é pra isso. Suponho que a Mantes faz a Mica passar vergonha. Gente, ela nasceu pra isso. Não, ela faz mais. Mas eu faço de vez em quando. É, eu faço mais. Bem mais. É. Eu só de vez em quando. É. Mas eu... Uma faz a outra passar vergonha. Muita vergonha. Amigos. Então, pra isso. Pra isso. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Beijinho da Mica. Até o próximo. Beijinho da Mantes. Boa noite. Já estou de pijaminha. Vamos dormir. Vamos dormir. Tchau. 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 Tchau.